O Universo Fantástico Ultraman é um ícone da cultura pop japonesa. Foi o primeiro herói de Tokusatsu, filme de efeitos especiais a ganhar grande notoriedade, tanto no Japão quanto no mundo afora. O primeiro lançamento da série Ultra foi Ultra Q, de 1966, que teve 28 episódios inspirados em Além da Imaginação, com personagens que investigavam fenômenos estranhos e sobrenaturais, geralmente envolvendo alienígenas e monstros gigantes. Se você acha que Ultra Q foi um precursor da série Arquivo X, tem toda a razão. Logo depois, seria lançado Ultraman, introduzindo uma das características das séries que viriam. Uma equipe de patrulha científica investigando ocorrências de monstros, com um dos seus membros se fundindo com um extraterrestre Ultra. Foram ao ar 39 episódios, além de um especial de introdução à série. O sucesso foi tão grande que deu origem a uma enorme linhagem de personagens que ficou conhecida como Família Ultra. Entrou para o Guinness Book como a franquia de maior número de spin-off, séries derivadas. Hoje, ultrapassa mais de 50 séries e 40 filmes, além de uma infinidade de produtos e mídias. Ultraman foi um projeto pessoal do lendário diretor de arte e efeitos especiais Ed Tsuburaya, que havia trabalhado no primeiro Godzilla de 1954. Ele foi um pioneiro da Sudmation, técnica que usa homens em trajes de monstros de borracha, cercados por prédios em miniaturas e enquadramento de câmeras para fazê-los parecer gigantes. Por causa do calor dos refletores que derretiam a máscara de resina, foram usados três tipos de máscaras, até acharem o material certo, que serviu para as séries seguintes. A palavra Ultra veio de um movimento nas barras paralelas do ginasta japonês Yuki Uendo. Durante os Jogos Olímpicos de 1964, um locutor sempre gritava Uroutora, outra, quando o Endo conseguia uma pontuação alta. Estava criado um meme de ouvido e o nome de uma série. Já o sufixo Ke veio de um fenômeno de sucesso na época, a animação japonesa Abakekyo, Fantasma Ke, cujo personagem questionava a estrutura da sociedade japonesa, criando momentos cômicos, já que o Fantasma sempre interpretava de forma errada a situação do momento. O Fantasminha também iria influenciar o game Pac-Man, anos depois. Desde que surgiu pela primeira vez na TV, o guerreiro de 40 metros de altura, vindo da Terra da Luz, na nebulosa M78, criou conceitos e ditou regras. Mas Outraman não retratou apenas a luta do bem contra o mal, mas abordou com pioneirismo questões ambientais e sociais. Informou Silvio Alexandre, saudoso das clássicas séries japonesas. Para o Universo Fantástico do Olá Curiosos.